A escola estadual José Leite de Moraes realizou nesta quarta-feira, 22 de junho, o recital de violinos e saxofones. Foi uma noite repleta de talentos, onde os alunos encantaram o público presente com músicas de estilos variados, levando emoção a todos. A escola estadual José Leite de Moraes. Os pais acompanharam com emoção as apresentações, principalmente aqueles cujos filhos se apresentaram pela primeira vez. 40 alunos fazem parte da oficina de violinos e 4 alunos fazem aula de saxofone. Foram executadas algumas lições do método Suzuki, como esta canção escrita em 1798. E esta, composta em 1680. É, o repertório foi bem variado, agradando a todos os gostos. Parabéns a todos os alunos e alunas que participam deste projeto. É um projeto que dinamiza e dá vida à escola.